Bate outra vez Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim E quem sabe sonhar os meus sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos E quem sabe sonha os seus Advisor Se ela meglio ser